Abra sua Bíblia comigo, segundo o Livro dos Reis, capítulo de número 5. Se você pudesse colocar de pé, eu te agradeço. Estou acompanhada da Eliana. Eliana botou um vestido novo para vir aqui, então... Não deixe de elogiar, tá, irmã? De quando você passar por ela, fala, Eliana, ficou tão bonita esse vestido. E estou acompanhada do... Calma, que eu não consegui falar. Do meu esposo. Meu Deus, encheu a boca para falar isso. Demorei tanto para falar. Bonitinho hoje. Não vou falar não, tá? Está aqui todo bonitinho. Ninguém nem sabe que a gente nem tomou banho, irmãos. Que a gente veio... De um evento direto para cá. Mas pode abraçar a gente, que a gente está... Todo em dia. O perfume está em dia. Perfume é forte. Segundo o Livro dos Reis, capítulo de número 5. Estou tão feliz. Muito feliz. Agradecida a Deus por toda a bondade dEle sobre a nossa vida. Versículo de número 7. Todos acharam? Ah, tem ali na TV. Esqueci. Pode ler aqui se quiser, tá? Adoro igreja chique assim, né? Sucedeu que, lendo o rei a carta, rasgou suas vestes e disse... Por acaso sou eu Deus para matar, para dar vida, para que envie a mim este homem com lepra para que eu o restaure? Percebam que ele busca ocasião contra mim. Sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara suas vestes, mandou dizer ao rei... Por que rasgaste as tuas vestes? Deixai-o vir a mim e saberá que há profeta em Israel. Deixai-o vir a mim e saberá que há profeta em Israel. Olhe para essa pessoa que está do seu lado e pergunte para ela, ainda há profeta na tua casa? Fala, tua casa é casa de desespero ou é casa de profeta? Não, não, olhe nos olhos dela e pergunte, tua casa é casa de desespero ou ainda tem profeta lá dentro? Fala conosco nessa noite, Senhor. Nós desejamos ouvir a tua voz. Esta é a tua palavra. Ela é viva, eficaz. Ela é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. Senhor, ela, não a minha palavra, a tua palavra, ela vai até a divisão da alma e do espírito. Juntas e medulas, Senhor, e ela é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Tua palavra faz aquilo que a medicina não faz. Tua palavra faz aquilo que o psicólogo não faz. Tua palavra vai em demandas tão profundas da nossa alma, que marido, líder, colega, amigo, não conseguem ir, Senhor. Tua palavra, ela visita o nosso interior e quebra traumas antigos, raízes que nos prendem há muito tempo. Oh, que poderosa é a tua palavra. Ela é pura e digna de toda aceitação. Tua palavra é como um martelo que esmiúça a penha. Aleluia. Não tem principado e nem potestade que resista a autoridade da tua palavra. Não tem maldição hereditária, não tem palavra contrária, não tem cruzar de dedos. Oh, Senhor, poderosa é a tua palavra. Eu te glorifico por ela nesta noite. Fala conosco, Senhor, nós desejamos te ouvir. Usa o vaso, usa. É de barro, Senhor. É pequeno, mas esse vaso é teu, tem dono. Fala com o povo, porque o povo também é teu. E fique à vontade no ambiente, a casa é tua. Quem manda aqui é o teu Espírito. Senhor, independente da nossa condição física, o Senhor tem autoridade para mudar a nossa história hoje. Eu não sei qual é a condição do povo que entrou aqui hoje. Como estão as emoções, como está o corpo, como está o intelecto, como está o físico, Senhor, mas o Senhor sabe. Então, eu te peço, Espírito que conhece todas as coisas, marca esta noite com a tua presença. Vira uma página nesta noite na nossa vida. Senhor, marca a central do avivamento nesta noite. Oh, Espírito Santo. Eu declaro que os céus dessa cidade estão sendo liberados neste momento. Todo o principado e potestades que tem agido nos ares desta localidade. Nós denunciamos você no reino espiritual agora. Abra os ares deste lugar. Todo o opositor à voz de Deus. Todo o Espírito que se manifesta para manietar mentes. Para cauterizar corações. Nós te denunciamos agora e dizemos, bata em retirada desta cidade. Nós declaramos que o Espírito de miséria não vai reinar em São Gonçalo. Nós declaramos que esta terra será uma terra próspera. Eu profetizo sobre os empresários desta cidade. Sobre cada família desta cidade, Senhor. Que o Senhor libera este povo para um novo tempo. Nós abençoamos esta localidade nesta noite. E eu declaro que a semente está sendo plantada no coração do teu povo. Então fala conosco, Senhor. É o meu pedido a ti nesta noite. Em nome de Jesus. Amém e amém. Senta dando glória a Jesus. Quantos aqui são desta localidade? Eu quero declarar que através da tua vida, Deus vai elevar o padrão desta cidade. Eu quero declarar que através desta igreja, Deus vai virar a realidade desta cidade. Eu não sei qual é o nível de maldição lançada contra esta terra. Mas eu profetizo que você, tua casa e todos que são teus viverão algo extraordinário. E se contará dizendo, a minha família deu um start na mudança da nossa cidade. Na mudança do nosso bairro. Pelo poder do nome de Jesus. Oh, aleluia. Aleluia. Nós abençoamos esta terra. Nós abençoamos esta localidade. Nós abençoamos as ruas. Nós abençoamos as casas. Oh, meu Deus. Nós declaramos que o anjo do Senhor visita esta terra. Visita cada família, cada filho, pelo poder do nome de Jesus. Segundo o livro dos reis, capítulo de número 5. Conta-nos uma história que talvez você já tenha ouvido através de canções ou através de pregações. A história de um homem que foi curado de uma lepra. Namã era um homem honroso. General do exército da Síria. Só que por intermédio dele, Deus já tinha dado várias vitórias à Síria. Um homem honrado. Um homem justo. Quem olhava para ele, admirava ele. Namã, um homem respeitado. Queria ser como ele. Queria estar no lugar dele. Queria viver o que ele vive. Só que a Bíblia diz todas as coisas e características boas que ele tem. E em seguida, coloca um termo que contraria tudo que foi dito anteriormente. Ele era honrado, respeitado. Por intermédio dele a vitória chegava. Mas a Bíblia diz, porém, ele era leproso. Então, é como se o final da frase anulasse todo o início dela. Tudo de bom que ele era, estava resumido a uma vida sentenciada ao fim. Por quê? Eu não estou falando de uma enfermidade que tem remédio, que tinha remédio para curar. Estou falando de uma enfermidade que tem pomada. Eu não estou falando de uma enfermidade que o médico pode resolver. Eu estou falando de uma enfermidade que quem era acometido por ela não tinha possibilidade de cura. Ele estava tomado de lepra. A lepra era a realidade de Namã. A lepra estava dizendo para ele, aceita. Sua vida agora será desse jeito. Não tem saída. Esse é o teu porém. Teu porém é, você pode ser bom no que você faz. Você pode receber vitórias por intermédio do que Deus faz na tua vida. Mas o porém é que a lepra vai te acompanhar para sempre e você só chega até onde ela autoriza. Acabou, Namã, aceita. Mas um dia. Essa era a realidade em todos os povos, não tem jeito. Há um dia, uma moça que foi levada cativa do povo de Israel para a Síria. Porque Israel e Síria viviam em constantes guerras e embates. Numa dessas guerras, uma moça foi levada cativa e está trabalhando lá. Na Síria. Uma moça, uma jovem. E aí ela fica sabendo que o problema que Namã tem é o problema que ninguém resolve. O problema é que não tem cura para todo mundo. É um problema que não tem solução. Na casa de todo mundo, é um problema que não tem jeito. Aí ela comenta e diz. Quisera, Deus. Que o meu Senhor pudesse estar, sabe aonde? Lá na minha terra. Por que na sua terra? Porque na minha terra tem um homem. Cheio do Espírito. Que o que para vocês não tem solução aqui, lá tem. A menina está dizendo. O lugar de onde eu vim. Não é um lugar normal. O lugar de onde eu vim, a realidade é o seguinte. O impossível é possível. O que não tem jeito, passa a ter. O que não poderia acontecer, passa a poder acontecer. Por quê? Porque a terra de onde eu vim é terra de profetas. Ela está numa outra terra, escravizada, aprisionada. Mas ela está dizendo, eu não sou de um lugar normal. Ela entende que a identidade dela, é a identidade de alguém que veio de uma terra, onde não é o natural que se manifesta. É o sobrenatural que é real lá dentro. E enquanto eu leio esse texto, eu posso perceber quantas pessoas caminham na terra do sobrenatural. Mas vivem uma vida natural. Pisam na terra da promessa. Mas andam numa vida rasa. Porque enquanto você não souber quem você é. Você vai entender que não tem a ver com o lugar. Tem a ver com a identidade que você ainda não adquiriu. Porque ela está na Síria dizendo, eu estou aqui. Mas eu sei qual é a minha identidade, eu sei de onde eu vim. Eu quero que tu faça a cara de profeta, eu sei que não existe isso, mas é para dar emoção, tá? O profeta lá da terra de onde eu vim, franze a testa, fecha um pouquinho o olho na medida, não olha devagar não, olha rápido para dar um susto. Se for preciso, chacoalhe esse crente, olha nos olhos dele e fala para ele, não tem a ver com o lugar onde você está. Não tem a ver com a realidade onde você está. Fala, tem a ver com a identidade que você carrega. Fala, você tem dono. E o dono da tua terra, ele é poderoso para fazer o impossível ser possível. Você não é uma bastarda, você não é um qualquer, você é filho. E quem é filho tem acesso, quem é filho tem direito, quem é filho olha para si e diz, está hoje desse jeito. Mas eu não vou morrer nessa situação, porque eu sei a identidade que eu carrego. Chega de estar no lugar do milagre, vivendo uma vida rasa. Participou dois dias, três dias de congresso, vem tudo quanto é culto, vem tudo quanto é oração e está esperando. Vamos ver o que alguém vai fazer por mim. Não tem a ver com o que o pregador vai fazer por você. Tem a ver com a convicção que você saiu da tua casa para entrar aqui hoje. O que é que você veio buscar nessa noite? O que é que você espera receber? Ah Gabi, eu vim assistir culto. Então se prepare, continue assistindo. Mas quem saiu de casa dizendo, transborda o meu vaso. Eu não aceito voltar para casa do jeito que eu vim. Eu quero receber tudo. Eu quero a minha vida sendo mudada. Se prepare, porque a unção que você veio buscar, ela vai te alcançar. Oh, aleluia! Quiser a Deus. Uma pessoa posicionada, ela tem tanta força, que ela é cativa a pastora Deise. Mas sabe o que ela faz? Ela faz o rei da Síria escrever uma carta para o rei de Israel. Gente posicionada consegue movimentar pessoas que estão em lugares estratégicos. Aleluia! Aleluia! Eu não sei quais são as chaves estratégicas que vão se mover por causa da tua posição. Mas eu declaro que o teu posicionamento vai mover peças estratégicas nesse cenário. Se prepare para ver reis escrevendo cartas para outros reis, só por causa de alguém que está na posição. Oh, aleluia! Chacoalha quem está do teu lado e fala para ele, se prepare, porque o teu posicionamento vai mudar coração de gente grande. Se prepare, porque o teu posicionamento vai fazer com que peças grandes se movimentem, só por causa de você. Alguém vai olhar e vai dizer, o que você está escrevendo rei? Estou escrevendo uma carta. Quem te mandou escrever essa carta? Uma menina. O que essa menina tem? Não sei também, não sei também. Oh, eu só sei que ela me convenceu, pelo que ela carrega. O que você carrega vai mover corações. O que você carrega vai movimentar cenários. Oh, rebarabaca, lábaracébia. Uh, lá está o rei. Como é que essa menina consegue convencer um rei a escrever? O que é isso? Por que ele está mexendo a mão, a caneta dele? Ela não fala do que contaram para ela. Ela só consegue movimentar pessoas estratégicas, porque o que ela fala é o que ela viveu. É o que pulsa nas veias dela e no coração. Enquanto você viver uma vida contando testemunhos que foram contados por outras pessoas, ninguém vai acreditar no que você tem a dizer. Mas quando você abri a boca para dizer, foi assim que Deus fez comigo. Foi dessa maneira que Deus movimentou na minha vida. Eu estava pela madrugada de joelho dobrado quando de repente. Oh, eu abri a Bíblia quando de repente. Eu dobrei o joelho quando de repente. Eu levantei a voz quando de repente. Eu não vou viver de testemunhos dos outros. Deus me dará uma história digna de ser contada aos outros. Estou sentindo a graça de Deus aqui. O rei está escrevendo. O rei está anotando. Lá chega a carta no rei de Israel. Rei, mandaram uma carta para o senhor. Quem mandou? O rei da Síria. O rei da Síria? O que ele quer? Quer briga? Eu não sei. Tem que ler a carta. Abriu a carta e estava escrito. Estou te enviando na mão. Ele tem lepra. Eu quero que você cure ele. Assinado, rei da Síria. O que? Estou te enviando na mão. Acho que eu li errado. Quero que você cure ele. Ele tem lepra. Gente, o rei da Síria quer briga comigo. Por que, rei, começa a rasgar as vestes? Ele quer briga. Como é que eu vou curar alguém que tem lepra? Lepra não tem cura? Olha o que ele está sugerindo que eu cure. Alguém que está doente de lepra, isso não tem cura, isso não tem solução. Ele está louco. De onde ele tirou essa ideia? Essa ideia veio de uma menina que viveu experiências muito profundas na sua terra. E aí você descobre que o título não define o posicionamento de alguém. Porque ele está no trono, tem título de rei, mas não sabe de qual terra é. Eu prefiro ser a menina que ninguém sabe o nome, mas que o céu olha e diz, eu te conheço. Eu te conheço. Que Deus levante uma igreja que não briga por títulos, mas que briga por ser conhecido. Quando você abre a boca, o céu reconhece o teu clamor. Tu pode não ser conhecido na terra, mas quando tu abre o joelho naquela casa, os anjos se movimentam. E rasga as vestes de um lado, e rasga as vestes de outro. Porque a gente que não sabe quem é, só tem título, mas não sabe quem é, passa vergonha. Rasga as vestes de novo, e todo mundo está desesperado. O que está acontecendo? O rei está apavorado. E alguém vai lá e fala, Eliseu, o rei está rasgando as vestes, maior vergonha. Eliseu chega lá e diz, o que você está rasgando as vestes? Se recomponha. Não, mas... Manda vir. Porque eles vão saber que ainda tem profeta em Israel. Olha nos olhos dessa pessoa que está do teu lado e pergunta para ela, na tua casa, tem desespero ou tem profeta? Na tua casa, tem pavor ou tem profeta? Na tua casa, tem medo ou tem profeta? Tem murmuração ou tem profeta? Tem voz de desespero ou tem profeta? Se de um lado tem alguém rasgando as vestes desesperado, achando que não tem jeito. Do lado de cá, tem alguém seguro, dizendo, aqui ainda tem profeta, rapaz. Pode mandar vir, que eles vão saber que ainda tem profeta de pé aqui. Oh, aleluia! Profetas são assim. Chamam para si e não jogam para os outros. Quando a palavra de ameaça vem, quando a palavra do impossível vem, porque aquela carta era humanamente falando algo impossível de se acontecer. Cura na manda a lepra. Como? Não tem remédio, não tem pomada, não tem solução. Profetas pegam o impossível e falam, pode vir. O diabo olha e diz, vou destruir tua família. Profeta diz, vem. Que tu vai ver se não tem gente de pé nessa casa ainda. Oh, aleluia! Pelo amor de Deus, profetiza para quem está do teu lado. Diga para ele, não adianta. Enquanto você estiver de pé lá dentro. Oh, fala, enquanto você estiver de pé lá dentro. A tua casa não vai perecer. Profetiza para ele. Fala, foi por isso que Jesus te trouxe aqui. Tem alguém achando, Eliana, que marcou na agenda para estar nesse congresso. Tem alguém achando, Dani, que planejou estar no dia de hoje. Deixa de ser bobo. Quem marcou na agenda foi Deus. Ele te trouxe. A graça dele te trouxe. Ele quis que você viesse. Só para te falar. Eu te mantenho de pé. E enquanto você estiver de pé lá dentro. A casa não vai ruir. Profetas estão sendo restaurados nessa noite. Autoridades proféticas estão sendo devolvidas. Quem estava amedrontado, preocupado, jogado no canto, dizendo, e agora vai pegar a autoridade de volta. Vai voltar lá para dentro, dizendo, vai embora da minha casa. Larga a minha família. Sai da vida dos meus filhos. Ainda tem profeta aqui dentro. Pode vir. Anda, filho. É impossível, Eliseu. Manda vir. Porque quem resolve os impossíveis aqui não somos nós. Lá vem na mão. Chega lá, o profeta vai botar a mão na minha cabeça. Vai rodar, vai falar mistério. Cinco balabalai. E eu vou ser curado. Eliseu manda dizer para ele. Vai se lavar no Jordão. Que? Sabe quem eu sou? Sou comandante do exército da Síria. Sou um homem honrado. Sou um homem digno. Por intermédio de mim, Deus dá vitória ao povo. Só que você tem um porém. Que talvez os seus títulos tentem esconder, mas não adianta estar aí. Tua armadura pode ter escondido esse porém de muita gente. Mas já que tu veio na casa de profeta por causa desse porém. A minha pergunta é, Eliseu criou o Jordão rapidinho para poder curar, não? Eliseu jogou um pozinho mágico no Jordão antes de mandar na mãe lá? Ah, então já que o segredo é o Jordão, o rei podia ter mandado na mãe no Jordão, certo ou errado? Hein? Certo ou errado? Segredo é o Jordão? Segredo é a boca do profeta. Ah, o Jordão todo mundo pode usar. Vai lá, rei de Israel, manda ele lá para você ver se funciona. Porque o segredo não é o método, o segredo é quem está mandando. Tem gente achando que se copiar o método vai ter o mesmo resultado. Deixa eu te falar, não é o método. É a vida do profeta diante de Deus. Meu Deus, eu estou sentindo graça de Deus aqui. E Deus te trouxe aqui para te falar. Enquanto você está apegado a métodos, você deveria estar se agarrando em mim. Porque o segredo da tua vida não são os métodos. O segredo da tua vida é a minha presença contigo. Onde você for, eu vou. Onde você for, eu vou. Onde você pisar, eu piso. Agualhe a mão de quem está do teu lado e fala para ele, se prepare. Porque a unção que tem na tua vida vai fazer coisas naturais. Manifestarem coisas sobrenaturais. Fala para ele, se prepare. Porque talvez alguém esteja duvidando do que você carrega. Mas o que vai acontecer vai deixar claro para todo mundo. Que Deus é contigo, que Ele anda contigo, que Ele te escolheu. Ah, então se eu mandar aí no Jordão, funciona. Não é o Jordão, é o profeta. Se eles eu manda, ele respirar sete vezes. Não é o método. É o que o profeta carrega. Olhe nos olhos dessa pessoa que está do seu lado e fala para ela, tem alguém achando que os sucessos da tua vida têm a ver com os métodos? Fala para ele, mal sabem eles. Que o que Deus tem feito, não tem explicação. Não tem explicação. Tem gente que já tentou mandar ir no Jordão. Tem gente que já tentou copiar o mesmo jeito. Tem gente que tenta falar da mesma maneira. Tem gente que tenta abrir do mesmo jeito. E Deus está dizendo, não adianta, não são os métodos. É o que eu derramei sobre a tua vida. É o que eu liberei sobre você. Se prepare, porque o que você carrega, o que Deus derramou sobre a tua vida, é e entenda isso dessa maneira. O que você carrega. Gabriela, é para alguns? Não, é para você. Se você veio, é para você. Tu não veio porque você planejou. Você veio porque Deus planejou. Você não está aqui porque você botou na tua agenda. Você está aqui porque Deus colocou na agenda dele. Você não está aqui porque você viu o cartaz. Você está aqui porque Ele te trouxe. Aleluia. Se prepare, porque Deus vai usar coisas que já existem. E a partir delas, se manifestarão milagres que você nem imaginava. O problema é que os bancos de areia do Jordão fazem a água não ser tão limpa e tão clara quanto são os rios da Síria, Abana, Farpá. E aí pense comigo, ah, eu? Comandante do exército da Síria, um homem honrado. Olha quem sou eu. Tenho homens ao meu redor. Sou um homem de respeito. Me poupe. Se você não tem coragem de se despir da capa da sua vaidade, volta para casa com a enfermidade que você veio. Se você entrou aqui para continuar sendo um personagem, volta para casa do jeito que você veio. Mas quem entrou de coração sincero, dizendo, eu não quero mais fingir nada. Eu quero arrancar a armadura e continuar limpo. Eu não quero ter que usar armadura para fingir que estou sem ferida. Eu não quero colocar roupa para tampar machucado. Eu não quero colocar maquiagem para esconder angústia, para esconder tristeza. E nem para esconder depressão. Eu quero me despedir de toda bagagem hoje. É no Jordão que eu tenho que ir, é para lá que eu vou. É no Jordão que eu tenho que ir, é para lá que eu vou. Pega na mão de quem está do teu lado e fala para ele, fica tranquilo. Porque sempre terá um Jordão disponível para o crente que quiser nunca mais ser o mesmo. Eu não quero mais fingir que sou crente. Cansado de frequentar eventos, dizer que tudo vai ser diferente, continuar o mesmo. Eu não quero participar de eventos, não Senhor. Eu quero que aconteça o teu evento na minha vida. Vai para lá. Manca essa armadura, meu filho. Vai, vai. Uma. Ai, é muito difícil porque você tenta uma vez. E você olha e nada mudou. Aí vem no segundo dia, dois, três, quatro, cinco. Melhorou, melhorou? Nada. E parece que a gente vai dando passos que não servem de nada. Vai fazendo orações que não servem de nada. Vai fazendo propósitos, plantando sementes que nunca germinam. Três, quatro, cinco. Ai, estou cansado. Só quem está nesse processo de mergulhar, acreditando que a palavra que recebeu vai acontecer. Levanta e nada acontece. Nenhuma feridinha cicatrizou, nada aconteceu. E você tem que continuar insistindo, porque Deus falou como que tinha que ser. Mas você está cansado. Você está lutando sozinho. São só suas forças. Você já não consegue mais mergulhar uma vez. E você diz, nada aconteceu. Aconteceu sim. Porque o número de vezes foi dado. Sete. Se você já mergulhou cinco, só faltam duas. Ninguém tem poder de anular os esforços que você já fez até aqui. Ah! Pega na mão de quem está do teu lado e fala para ele. Não adianta. Ninguém apaga a história que você já construiu até aqui. Podem não gostar de Namã. Podem odiar Namã. Mas ninguém tem poder de retroceder o mergulho que ele já deu. Eu já mergulhei. Então tira um da conta. Eu estou cada vez mais perto. Eu estou cada vez mais perto. Está valendo a pena. Pode olhar nos olhos dessa pessoa e dizer para ela. Ninguém tem poder de anular todo o esforço que você já fez até agora. Fala para ele. Fala. Quem pode não estar vendo. Mas o céu está atento. Deus viu quantas vezes você orou pela madrugada. Deus viu quantas vezes você disse não para o pecado. Deus viu quantas vezes você calou quando queria falar. Deus viu quantas vezes você mesmo sem forças se levantou e decidiu vir. Ele está vendo que tu mergulhou uma, mergulhou duas, mergulhou três. E o diabo está dizendo vai parar, vai parar, vai parar. E o céu está dizendo não para não. Está cada vez mais perto. Está cada vez mais perto. Está cada vez mais perto. Amém. Aleluia. Tem gente aqui que entrou dizendo, Gabriela, eu já orei tudo o que eu podia. Tu pensa que a tua oração ficou no teto? Não, 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 não. Tu pensa que as lágrimas que tu derramou caíram no chão? A Bíblia diz que até as lágrimas o anjo vem com o odre. Elas estão como memória diante de Deus. Deus puxa e diz dia 13 do mês 8 de 1996. Tem uma lágrima aqui diante de mim. Dia 20 de setembro de 2020. Tem mais lágrimas diante de mim. O diabo está dizendo não adiantou nada o tanto que você chorou. Não adiantou nada o tanto que você caminhou. Já são dez anos sendo crente, cinco anos sendo fiel. Nada aconteceu. É mentira dele. Está mais perto do que você imagina. Está mais perto do que você imagina. Eu sinto autoridade profética ao liberar esta palavra. E eu vou ser mais ousada em dizer. Algumas pessoas antes que a semana termine. Elas vão dizer chegou, valeu a pena. Outros antes que o ano de 2022 se encerre. Vão dizer chegou a minha hora. Chegou a minha hora. Eu me lembro quando eu comecei o ano de 2022. Nos primeiros dias do ano eu fiz algumas lives. E o tema delas era só enfrenta a turbulência quem voa. Só Deus sabe o tanto de turbulência que eu estava vivendo. Tinha dias. Que faltava até o fôlego. Sabe quando parece ser uma coisa apertando a sua alma? Eu não tinha noção. Do que Deus tinha reservado para mim na metade do ano. Eu comecei o ano com um lamento e termino ele com um cântico. Hoje eu olho para trás e percebo. Eu não estava andando em círculos. Eu estava cada vez mais perto. Seis vezes. Vai na mão. Tenta mais uma vez. Sem medo. Deixa zombarem de você. Ora de novo. Faz aquele propósito de novo. Vai. Fica com medo não. Coloca lá de novo. Vai. Passa pela porta de novo. Tenta mais uma vez. Vai. Não foi o que ele falou. Marra aqui para mim por favor. Que chique. A mão não aperta não. Senão vai sufocar meu pé. Esse pé está suado igual um troço. Ele dá nó torto. Não sei como é que ele consegue isso. Obrigada. Aplauda o Senhor irmão. Vou desamarrar o outro. Mentira. Tenta mais uma vez. E lá vai ele. Esse vai ser o último congresso. Essa vai ser minha última tentativa. Quando ele afunda. E levanta. O que a Bíblia diz? O que a Bíblia diz? Não. O que a Bíblia diz? E ele aconteceu o que com ele? Fala. E ele aconteceu o que com ele? Ficou complicado? Não, não, não. A Bíblia diz o seguinte. E a sua pele. Ficou como de uma criança. O que que aconteceu? Não, não. Espera aí. Espera aí. Não estou entendendo. Deus. Ele foi ali buscar cura. Fez todos os esforços que tinha que ser feito. E a Bíblia diz que Deus curou ele? Não, pastora Deise. A pele dele voltou no tempo. Dani, Deus não curou só as feridinhas da lepra. Ele curou outras feridas que tinham na pele também. É como se Deus estivesse olhando e falando. Meu filho, você deve buscar uma coisa. Eu vou te surpreender tanto. Eu vou passear com você num negócio chamado tempo. Eu vou voltar com você lá atrás. E até marcas que te acompanham até hoje. Elas não existirão mais. Se o diabo estava achando que ia usar o teu porém. Para te derrubar. Ele que se prepare. Eu vou curar o porém. E vou resolver todas as outras áreas. Eu vou liberar uma palavra. E só quem tiver fé, pega. Deus não vai deixar. Nenhuma área vulnerável na tua vida. Para que o inferno te ataque. Ele está dizendo. Eu te blindo. Eu te escondo. Eu te cerco. Oh meu Deus. Olhe nos olhos desse crente que está do teu lado. E fala para ele. Se prepare. Porque Deus está voltando com você lá atrás. Ele está pegando na mão de pessoas. Vem cá. Como é que foi a infância? Foi de abandono? Como é que foi a infância? Foi de abusos? Foi. Então vamos curar essa aqui primeiro. Vem cá. Como é que foi a adolescência? Decisões erradas? Feridas e traumas? Marcas e dores? Vamos curar essa aqui também. Como é que foi a tua juventude? Sonhos frustrados? Projetos falidos? Sim. Vamos curar aqui também. Não vai ficar nenhuma área. Pela metade. Deus vai tratar tudo. Deus vai curar tudo. Tem um som de Deus descendo aqui. Tem cura de Deus descendo aqui. O Deus que cura o corpo. O Deus que cura a alma. Ele está no nosso meio. Ah, se todos estivessem ligados para entender. Tu não vai reagir pelos teus traumas. Tu não vai se privar de portas abertas. Por causa de frustrações que você teve. Deus volta contigo nesse tempo. Pode olhar para a pele. Olha. Aí tem gente que olha e fala. Ué. Mas cadê aquela ferida que não foi da lepra? Foi de antes? Curou também. Mas cadê aquele machucado daquela palavra que você recebeu? Curou também. Tu está achando que a tua caminhada é a tua? Tu está achando mesmo que tu está vindo aqui? Entregando tua vida? Dedicando teu tempo? E o céu está indiferente? Deus está dizendo. Fica tranquilo. Porque não vai ficar área nenhuma por resolver. Eu vou mostrar para eles que eu sou Deus na tua vida. Desde o começo da tua história até o final. Tudo que você viveu não foi para a tua morte. Era eu te ensinando sobre o teu propósito. Mas não se preocupe porque não vai ficar ferida. Não vai ficar trauma. Não vai ficar enfermidade. Eu libero a cura sobre a tua vida agora. Tem cura de Deus tocando alma e coração. Tu vai liberar perdão. Tu vai amar de novo. Tu vai aprender a olhar nos olhos de novo. Pega a cura de Deus. Pega ela. Pega. Ela te abraça agora. Eu quero pedir que os intercessores dessa igreja comecem a orar. Porque tem gente que vai botar ferida antiga para fora hoje. Tu vai dar um grito de liberdade aqui hoje. O diabo te acorrentou há muito tempo com feridas. Tu colocava armadura para continuar caminhando bem. Tu sentava no meio deles. Sorria. Tu se comportava como se não estivesse doendo. Mas estava. Levanta o Iossépia. Eliana, fica de pé ali no canto, por favor. Onde tiver um intercessor, por favor, comece a orar. Enfermidades no corpo e na alma vão embora agora. O nome dele é Jeová, Rafa. Ele é o Deus que cura. Pode ir colocando para fora essa ferida que te dominava. Pode ir colocando para fora. Tu vai liberar perdão. Pode ir colocando para fora essa marca que veio desde a tua infância. Esse trauma de rejeição. Essa raiz de abandono que dói na tua alma. Que é correnta a você. Seja livre agora. Seja livre agora. Para isso se manifestou o Filho de Deus. Para destruir as sobras do diabo. Seja livre agora. Seja livre agora. Meu Deus Pode colocar pra fora Pode colocar pra fora Pode sim, ela vai ficar íntimo Pode colocar pra fora Essa corrente não vai ficar Não vai permanecer aí, não Ê 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 Pode colocar pra fora Ê Ê Ele te libera agora Ê 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 Todo cansaço Dormir a noite toda E acorda parecendo que não dormiu nada De tão pesado que está De tantas bagagens que carrega Hoje Deus está te livrando De todo o peso Ele está dizendo receba a cura Receba a cura Se Ele está te tocando Deixa Ele te curar Não fica com vergonha De ninguém, não bota isso Para fora Ele é maior Você reviou Meu Deus Meu Deus Amém O que é que te travava Tu está sendo livre disso agora Porque quem vê um soldado Pastor Um guerreiro Que ganha todas as guerras Que por meio dele Deus dá vitória Todo um povo não tem noção De como dói ter que suportar O peso de uma armadura Em cima de feridas Que só Ele sabe Mas o guerreiro diz As feridas que eu tenho Não vão prejudicar O exército que anda comigo Então se for preciso Eu suporto algumas coisas Para que eles não pereçam Tem gente aqui que está assim Eu vou suportar Porque senão a minha casa vai ruir Eu vou aguentar mais um pouco Porque os meus filhos Também dependem disso Vocês não tem noção Do que eu estou sentindo aqui Eu vou aguentar mais um pouco No campo de batalha Porque Se eu não estiver aqui Quem vai lutar por eles? Aleluia Deus te trouxe hoje aqui Para te falar Eu não quero só dar vitória E as pessoas por sua causa Eu quero também Que você cante vitória Sem sentir dores Olhe nos olhos De quem está do teu lado E fala para ele Se prepare Porque hoje Se encerra um ciclo antigo E se abre a porta De um ciclo novo Fala Você vai até estranhar Porque vai ser mais leve Vai ter mais sorriso Vai ter mais paz A mesa que estava vazia Vai voltar a ter Ser habitada Os pesos que estavam ao redor Vão começar a sair O que é isso? É Deus dizendo Hoje eu libero a cura Sobre tudo Que envolve a tua vida Deus visita Quem está longe Quem está perto Deus cuida De quem você não pode cuidar Deus guarda Quem você não pode guardar Aleluia Quero continuar Mas Deus não deixa Aleluia Tem um anjo no nosso meio Desatando nós Ele está desatando Todo nó Que amarrava o teu futuro Que prendia tuas emoções Que acorrentava a tua vida Seja livre Seja livre Seja livre Seja livre Seja livre Já tem um que caiu No chão aqui Tem gente que vai Colocar a enfermidade Para fora O anjo do Senhor Está no nosso meio Ele vai começar A tocar nos profetas Ele vai começar A encher os profetas Toda cadeia Vai cair agora Toda marra Vai cair agora Vai ter renovo Vai ter renovo Uma unção de renovo Ela passa No nosso meio Agora Ela está jorrando no púlpito Pega, pega Eu quero ouvir só os profetas Eu quero ouvir só o barulho Eu quero ouvir só o barulho de profetas Meu Deus Meu Deus Meu Deus Isso Pode botar pra fora Essa ferida Quanto tempo que ela está aí Coloque ela pra fora hoje Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Sobe aqui Sobe aqui Nani Gente que estava amarrado na frieza espiritual Vai ser livre hoje Gente que não falava em mistério Há muito tempo Vai falar hoje Gente que estava acorrentado há anos Vai ser livre hoje Sabe aquela palavra que te acorrentou E não te deixa avançar Ela está perdendo a força hoje De cima da tua história Sabe aquela traição Que prendeu teu coração E você não consegue liberar mais Você começou a se sentir diminuído Culpado Com complexo de inferioridade Deus está liberando a tua alma Hoje Todo sentimento de culpa Pelos erros que você cometeu Essa prisão que o diabo colocou na tua mente Dizendo não dá mais Você não vai avançar Olha o que você cometeu Deus está dizendo Portanto Nenhuma condenação há Para os que estão em Cristo Jesus Que não andam segundo a carne Mas que andam segundo o Espírito Ele está dizendo em mim Tudo se faz novo Seja livre Seja livre Se pois o Filho vos libertar Verdadeiramente sereis livre Não há cadeia maior do que o poder do sangue Não há maldição hereditária maior Que o poder do sangue Esse sangue está passando aqui Ele flui no meio da igreja Ele vai tocar você Tua caminhada nunca foi em vão Tuas entregas no altar nunca foram em vão Todo sacrifício que você tem feito Pelo chamado que você tem Por uma história que você acredita Por uma história que você Por uma promessa que você quer viver Nunca foi em vão Deus não vai deixar pontos por resolver Ele vai entrar curando todas as áreas Quando Ele sai de lá Aí você começa a entender Aí você começa a compreender Alguns processos que Deus autoriza Aí você começa Começa a fazer sentido Por que Deus deixa algumas coisas Demorarem tanto É porque depois de muitos anos O seu testemunho ainda vai ser usado Para libertar outras pessoas Enquanto os milhares de anos se passaram E eu estou aqui falando Da história de um camarada Que decidiu continuar mergulhando Mesmo sem ver acontecendo A palavra que ele disse que aconteceria É isso que vai acontecer com você Tua história vai chegar em lugares Que você não vai chegar Teus familiares vão estar sentados na mesa E vão contar É Eu achava que ela era doida Eu até falava que ela era fanática Lembra? Mas tu viu como é que Deus está fazendo Lá na vida dos filhos dela? Tu viu como é que Deus salvou A casa dela toda? Então ela não era doida não O que ela estava fazendo tinha sentido Eu vou copiar o que ela fez Olha nos olhos de quem está do teu lado Com tanta convicção da tua alma E diga para ele Vai valer a pena Fala para ele Já está valendo a pena Não, não, não Olha nos olhos dele E diga para ele Fica tranquilo Porque ninguém apaga a tua história Tudo que você já escreveu Diante de Deus Todas as vezes que você decidiu Se levantar mais uma vez Gabi, mas eu caí muitas vezes Mas você está decidindo Se levantar mais uma vez O Senhor está dizendo Que bom que você escolheu Não ficar prostrado Está olhando e está dizendo Eu quero me erguer outra vez O diabo estava dizendo Eu vou atacar você nesse porém Porque ele é cruel Pastora Deise Ele não vem onde a gente é bom Dani Se meu braço é forte O outro é forte Mas me falta uma perna Ele não vem nesse braço Ele não vem nesse Ele sempre vai me atacar aqui Aonde me falta Ele sempre vai mirar Aonde eu tenho fragilidades Mas aí o Senhor O Senhor vem dizendo Na sua palavra Fica tranquilo Porque o meu poder Se aperfeiçoa Na tua fraqueza O Espírito está dizendo A parte que você não tem Eu entro e completo A parte que você é fraco O meu poder entra E se manifesta com força Se o diabo está achando Que vai atacar As tuas debilidades Eu te digo hoje Eu serei fortaleza Na tua vida Eu serei cura Para os poréns Que se colocaram Contra a tua história Eu serei Yuri Pra lá Eu serei firmar Eu serei